Fala aí comparsas, tudo bom? Aqui é o Solari, sejam bem-vindos ao segundo vídeo aí dos Despossuídos aí da Úrsula Leguin, que vai dar uma passada no livro inteiro. Hoje vamos falar dos capítulos 4, 5 e 6. Bom, desculpe o atraso de uma semana nesse vídeo aí, né? Era para ele ter entrado sexta passada, mas eu estava sem voz e sem voz é meio difícil fazer vídeo de YouTube, né? Mas estou de volta aqui e também não vou me demorar porque a gente tem bastante coisa para conversar. Primeiro eu queria dar uma comentada nos comentários sobre o primeiro vídeo aí. Teve alguns comentários interessantes aí. Por exemplo, o comparsa André Cáceres aí lembrou que o Chevec, um comentário que ele faz aí quando ele vê que é uma... encontra uma torneira de urras que nunca desliga, né? Ou essa sociedade tem muita abundância ou fé na humanidade. Pois é. Mostrando esse lado aí de como influencia a nossa forma de pensar, né? Se você vive num lugar de abundância, né? O Carl Tamoyo e a Maria Cogitari falou que queriam ler esse livro há muito tempo e que vão ler agora. O Diego Campioto falou sobre como a Ursa construiu um mundo plausível ali, anarquista, né? Em Anarres, que é muito interessante. Já o Silvio Rodrigues aqui falou que achou mais fácil de entrar do que a mão esquerda da escuridão, para mim também foi. E que ele está achando as descrições ali de... o jeito de descrever os personagens, as experiências parecidas com o Asimov. Por último, temos também o Laércio Luz aí, que ele fala assim dessa coisa de como o Chevec consegue reconhecer a humanidade em tudo, né? Ver o rosto de um burro e ver a humanidade. É algo que acontece mais pra frente também quando ele encontra uma lontra destrada aí de uma família de amigos. Ele chama a lontra de irmão, assim, né? Enfim, essa coisa dele ver a igualdade na humanidade, até nos não humanos, assim, né? Quando em Urras tem essa coisa de dividir em categorias, em hierarquizar, em classes, etc. Bom, então vamos falar do livro em si. No capítulo 4, ele volta de novo o tempo, né? Esse capítulo, esse livro tem essas coisas de... Um capítulo é no dito presente, depois no passado, ou no presente no futuro, né? Depende de como você vê. Mas estamos aqui na formação do jovem Chevec, ele chegando e vem do porto espacial de Urras aí. Mostra mais, desculpe, de Anarres, né? Mostra mais essa dinâmica entre Urras e Anarres de codependência ali, de comércio, né? Meio a contra gosto. Ele descreve a cidade grande ali, portuária, que é bem diferente da cidade que a gente viu em Urras antes, né? É um lugar que não tem desperdício, onde tem o primeiro quarto dele que ele fica sozinho ali, né? Ele encontra o Sabu aí, que é o cara que meio que vai ser o... Direcionar os estudos de física aí, mas já descobre que esse cara é meio embuste. É um cara que... Esse capítulo 4 tem muito tema também de se uma ideia tem propriedade, né? O Sabu é muito isso, é aquele cara que rouba a ideia dos outros ali e critica os outros como protetários, né? Como donos de propriedade, assim. Quando ele, tipo, só aceita que um livro vai ser publicado ali na... Ele tá na panelinha ali das publicações e colocar o nome dele junto, enfim. Mas uma coisa boa disso é que o Chevec começa a aprender aí o idioma iótico, né? E começa a ler, assim, os escritos dos físicos dos outros planetas, né? E crescendo com isso. Eu também conheço a Gavarabe, que é uma física aí genial, que é vista como... Num lado meio espírito, mas provavelmente as teorias dela são muito importantes pro... Pro Chevec aí, pra teoria que ele tá buscando aí de unificar o tempo, né? E começa a ver que tem uma troca, assim, de... De correspondência entre os planetas, que é meio que controlado pelo Sabu e a panelinha dele ali, né? Então, de novo, essa coisa de posse de ideias, né? Quase que uma ideia que são os anarquistas que defendem direito autoral, quase isso, né? Fala também de um jeito interessante da privacidade, né? Que existe privacidade pra fins sexuais, né? Mas... Quartos privais, privados pra isso. Mas, geralmente, as cidades têm portas abertas o tempo todo, né? É quase como o próprio ato de ficar se mostrando que você tá beijando alguém, você tá copulando em público, seria algo de ego, né? De se mostrar, assim, também não muito bem visto em anarres, né? Enfim, o capítulo vai mostrando muito essa coisa de privilégio e questiona o quanto existe uma anarquia em um governo anarquista mesmo, né? Porque se tem um governo, alguma organização de trabalho ali, de quem vai fazer o quê, de quem pode fazer o quê também, por mais que isso não seja tão duro e institucionalizado, a gente começa a ver que isso existe em anarres também, né? Não é uma anarquia completa. Que muitas das coisas que eles criticam em urras, eles fazem a mesma coisa ali, só que talvez de uma forma um pouco diferente. Mostra também o outro lado psicológico aí do Cheveque, que ele fica doente, né? Ele pega uma pavirose lá e que ele sente mal por isso, por vergonha, né? Quase como uma frase que eu achei bem interessante aqui. muitos jovens ali de anarres encaram a doença quase como um crime involuntário contra a sociedade, porque você está dando trabalho para os outros ali, né? Quando a ideia é todo mundo se ajudar, né? Tem um momento também muito bonito que ele encontra a mãe dele, né? No final, a mãe dele acaba cuidando dele numa espécie de hospital lá e você vê que ao mesmo tempo tem esse embate ideológico aí, né? A mãe, você vê, a gente tem essa ideia de mãe de alguém próximo que quer ficar junto e ela fala assim que, ah, eu fiquei junto porque psicólogos falam, né? Da importância psicológica de contato na infância com a mãe e tal. É quase como se fosse outra tarefa que ela tinha que fazer na vida dela, assim. Ela não estava com o filho porque ela gostava e sim que ela estava porque seria bom para a sociedade como um todo, né? Parece essa coisa do pessoal que fala que o amor é uma constituição burguesa, assim, e vê com maus olhos, assim, alguém ser muito apegado a alguém, né? Inclusive, isso é muito lidado aqui como um machismo tóxico aqui, né? Que fala que as mulheres têm mais essa coisa de posse porque têm crianças, enfim. Então, voltamos aí para o presente. O Chevex está lá em Uras, começa a dar aulas aí, né? Fala também de como os alunos aprendem em Uras, como são descritos como estudantes realmente geniais, porque são especializados em estudar aquilo, mas ao mesmo tempo sem iniciativa, né? Eles são muito bons em criar respostas e não em perguntar, né? Em fazer perguntas do que vale a pena fazer. Tanto que o Chevex fica meio abismado com o modo de cobrança ali, que tem que ter prova com nota e tal, para um aluno competir com o outro e tal. E ele fala, ah, bota a nota que você quiser aí, não vai? E os alunos não querem, eles querem ser cobrados, que você vê tem essa mudança de perspectiva aí, né? Aquela coisa, muita inteligência, pouca sabedoria, talvez. Também questiona a coisa da meritocracia aí, né? Do acesso ao estudo. Eles falam que, ah, qualquer um pode fazer, mas quanto custa fazer uma faculdade, né? Uma conversa muito parecida com o que nós temos hoje em dia aí sobre a meritocracia, né? Mostra também na psicologia de medo que o Chevex tem, achei isso muito interessante com relação ao dinheiro, do mundo financeiro, assim, porque ele nunca lidou com dinheiro, né? Ele vem de uma sociedade que meio que você pega o que você precisa e devolve ali, então ele fica meio com medo até de ter dinheiro. Ele vai comprar, acho que um sapato e um casaco lá, ele tem pesadelos do lugar ali, fica apavorado, essa coisa de infinidade de produtos, mas tudo, mas nada manufaturado, né? Ele fala assim, todas as pessoas nas lojas eram compradores ou vendedores, não tinha nenhuma relação com o objeto além da posse. Não parecia alguém que criava, que fabricava aqueles objetos propriamente, né? E outro lado interessante, né? Que ele encontra aí um colega de Itu, né? Que seria quase que um modelo comunista mais centralizado, né? Diferente de Anarres, que é mais para a hierarquia, né? Que ele fala que uma coisa, ó, você está sendo comprado, mas como você nem conhece dinheiro, você nem sabe o que é dinheiro, como é que você pode entender o que é ser comprado, né? Então é interessante que tem esse lado anarquista, assim, acho que dois lados da dita esquerda aí, né? Que é tipo o centralizador e o anarquista, né? Daí a gente tem outro contato aí com a meta-história, né? De para onde isso está indo aí com o Atro, que é um grande físico aí, que foi acho um dos primeiros que trocou cartas com o Chevec aí e ajudou a difundir as ideias do Chevec de física aí, né? Falando dessa coisa de irmandade, uma coisa que eu gostei muito, assim, o que define a irmandade, se não a desirmandade com o próximo? Pois é, né? Para você ser irmão de alguém, tem que ter gente que não seja seu irmão também, porque senão você nem precisa ter um nome para aquilo. Simplesmente é, né? Que eles estão criando, falando da relação de Urras e Anahis, que deviam se unir, mas daí para se separar dos interesses dos outros planetas, né? Dos Hainish, né? Que aparecem até na mão esquerda da escuridão aí, outra vertente da humanidade aí separada. Depois, assim, o Chevec está se sentindo meio seco, sem conseguir produzir propriamente. Ele produz a teoria dele na cabeça, mas ele se sente estéreo em Urras, né? Como se ele não conseguisse pensar direito. Ele dá um questionamento bem interessante, que até aparece no Fahrenheit 451, né? Que alguma ideia, você não precisa censurar uma ideia, né? Só se você ignorar ela, que já é a pior censura que tem. E às vezes é esse tipo de censura que tem nesse universo aberto, assim, de Urras, né? Qualquer um pode falar, mas se você escolhe ignorar uma coisa e escolhe não pensar, é como se fosse uma censura, de certa forma, né? Ou pelo menos, no mínimo, é tão eficiente quanto uma censura, né? Bom, aí ele recebe um convite para ir na casa de um amigo, o OIE, e aí ele gosta muito porque ele tem contato com a vida familiar desse OIE, né? Vai passar o fim de semana lá na casa de campo desse OIE aí. Ele fala que na faculdade, realmente, só tem primeiro homens, né? Que é uma sociedade bem separada, quanto a isso, em Urras. E ele começa a ver como é dentro de uma casa, como é que é a esposa, como é que é os filhos, né? Ele não vê criança. Ele está numa sociedade que meio que todo mundo é criado meio junto ali e ele está alguns meses só vendo homem, homem, faculdade e não vê as pessoas do mundo real, né? Tem muito essa impressão de que é um mundo de fachada mesmo. Você não vê quem cria os produtos, você não vê o que está por trás das coisas, você só vê o marketing, né? O distribuidor que te quer vender e você não vê essa esfera privada aí, né? É legal que as crianças são as primeiras que mostram mais interesse, assim, real e anárries, né? Todo mundo, acho que parece meio condescendente, como se fosse um bando de camponês ali que não tem nada a oferecer e acaba tendo umas discussões aí sobre por que alguém trabalha ali, se não tem dinheiro. Enfim, é bem interessante como esse pessoal voltado para o lucro não consegue entender outro motivo para trabalhar que não seja o lucro, né? Às vezes pode trabalhar por mil motivos, por satisfação pessoal, por... Se todo mundo na sociedade faz aquele mínimo para sobreviver, você pode escolher o que você quer fazer. Pode fazer poesia, não para ganhar dinheiro, mas porque você gosta daquilo, né? Isso é uma coisa que esses industriais aí, esse pessoal pragmático não consegue entender, né? No livro você vê, assim, tanto... Parece que o outro lugar, a Lua, sempre é um lugar melhor, né? Quando você está em Anárries, parece que Urras é um lugar mais livre e aberto e quando você está em Urras é o contrário, né? Anárries parece um lugar melhor, né? Sempre a Lua, sempre onde você não está, onde você está mais distante, que é melhor ali. Bom, daí a gente volta para o passado depois, né? Tem o Chevec com 21 anos aí, mostra ele com um amigo estudante de matemática aí, que é meio largadão, é daqueles caras que... Ele é o mais perto, acho que pode ter em Anárries de um protetário, né? De querer ter as posses das coisas, fica meio acumulando coisa que ele não necessariamente precisa. Achei muito engraçado, uma hora que fala que ele escolheu um ramo da matemática tão esotérico que ninguém consegue checar se ele está estudando ou não, né? Enfim, achei que o cara achou uma saída boa ali para não trabalhar direito. Bom, esse jovem Chevec aí não consegue se aproximar realmente das pessoas, né? Sente um vazio aí, semelhante ao que ele está sentindo em Urras mais para frente, né? Chega a falar de que até rola copulação, né? Sexo com mulheres aí, mas é quase que atendendo uma necessidade, quase que... Ele compara até com evacuar, assim, tipo, você tem que resolver uma coisa biológica, assim, não sente proximidade com as pessoas, né? O mais próximo que ele sente é essa gavaraba, essa física 50 anos mais velha, mas mesmo assim, conforme a saúde dela vai ficando pior, ele vai se distanciando também. Ele começa a passar cada vez mais tempo tentando escrever ali com os cientistas de Urras, né? Encontra dificuldades de aprovação, porque o Sabu lá fica barrando tudo, sentindo cada vez mais isolado. E aqui que eu acho que é um trecho interessante, que mostra, tipo, a importância do isolamento para a criatividade, né? A gente vive agora numa época de pós-tédio, né? Qualquer momento você pode sacar seu celular e ver sua timeline, se você tem 30 segundos no elevador, você pode fazer isso. Mas tem um lado muito importante para a criação, tanto científica quanto artística, de a pessoa ficar isolada, pensando sozinho, sentindo entediado mesmo, né? Aqui não necessariamente ele está entediado, mas ele está com esse isolamento aí, essa sensação de isolamento leva a ele querer buscar, né? Uma verdade que acaba sendo uma verdade científica para ele. Daí ele encontra um amigo de infância, né? O Bebap, Bedap, desculpa, ele sai assim e acaba falando mais sinceramente com o Bedap, fala dos problemas dele, fala do Sabu, e o Bedap é meio que um cara que vai mostrando que realmente existe uma estrutura de poder, você vê que ele é meio revolucionário, assim, né? Que o Sabu ali tem um privilégio, incentiva ele a ir para urras, né? Que ali é melhor, acaba argumentando muito essa coisa de não existir o governo, ele fala que realmente é a ditadura do todo, né? E será que a ditadura do todo é tão melhor que a ditadura de uma minoria? Sim, isso que o Bebap questiona aqui, né? Ele menciona, por exemplo, o caso do amigo Tirinha aí, que acabou terminando num asilo aí, meio que por pressão social, né? Que ele era dramaturgo, que você viu umas peças ali, que os mais puristas aí viam como não era uma coisa muito odoniana, né? Muito da filosofia deles, e acabou tendo pressão comunitária para ele largar aquilo, ele acabou, enfim, ficando meio louco por isso mesmo, né? Então você vê, né? No final, o que o Bebap fala muito é como você luta quando governa, se você nem aceita que existe um governo em primeiro lugar, né? Você não aceita que você está sendo governado. É muito interessante esse livro, porque ele levanta isso, né? Tem muitas formas de você ser governado pelo seu meio, né? Pode ser a forma direta de leis, pode ser pressões mais tênues ali, mas sempre tem essa pressão aí contra o indivíduo, né? E o Chevec é alguém que tem ideias bem individuais, assim, né? Não sente em casa em nenhum dos lugares, nem urras, nem anarras. Ele tem características dos dois, mas ele não tem casa, né? Acho por isso que ele quer derrubar o muro, assim, cultural que separa esses dois lados para poder encontrar uma casa para ele, né? Bom, é isso. Daí ele e o Bedap aí acabam tendo uma conexão juntas aí, né? E eu acho que pelo Chevec se sentir mais unido, mais próximo a alguém de novo, como ele o reencontra aí com esse amigo, dormem juntos até assim, eu acho que acaba liberando esse lado intelectual, mental dele que estava estagnado ali, né? Aquela coisa que a felicidade só é real se você compartilha com alguém, né? Não tem como você ser feliz isolado. Eu, pelo menos, acredito muito nisso, né? Bom, é isso, gente. Damos uma conversada aqui sobre os capítulos 4, 5 e 6 do Os Despossuídos, da Úrsula Leguin. Se você estiver acompanhando, quiser comprar o livro, tem o link aqui, você comprando pela Amazon, por esse link aqui na descrição, ajuda aqui o canal. Por favor, fale o que vocês acharam da segunda parte aí. E eu vou fazer na semana que vem aí, como estamos com um pouco de atraso, na segunda e na sexta, as duas últimas partes aí dessa nossa mini maratona aí dos Despossuídos, que eu espero que vocês estejam gostando. É isso aí. Eu sou o Solari, vou ficando por aqui. Aquele abraço aí pra vocês. E aí E aí E aí E aí